Fala galera, TuliãoDG aqui e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma solução de um problema muito chato que tá acontecendo com muita gente que é desconexão da partida, tipo você tá sendo mandado do nada pro lobby, tá ligado? Isso tava acontecendo muito comigo, muito mesmo, toda partida quase eu era mandado pro lobby do nada tava no final, tava no começo, não importa cara, você tava com 13 kills lá quase chegando pra matar o último e você era desconectado, você acabava de pegar uma kill e ficava hypado, você era quitado, tá ligado? E aí você ia pro lobby, velho, isso era muito chato e eu acredito que eu tenho a solução, pelo menos uma solução aí que eu vi no fórum da Epic Games, não lembro quem que foi, foi um argentino, eu cavoquei aquele fórum e procurei respostas, tá ligado? Foi um argentino que fez, como sei o que é lá, solución, tá ligado? Nem sei espanhol, mas me virei ali pra trazer essa solução pra vocês, tudo bem? Então galera, é o seguinte, antes de começar, deixa o likezão, se inscreve no canal, me ajuda e eu tô te ajudando e é de graça, tá ligado? Então vamos lá, mano, eu não sou nenhum técnico, tá ligado? Eu fiz e se eu fiz, qualquer pessoa consegue, tá? Eu uso operadora net, se você não usa net e tá tendo esse problema, eu acredito que vai resolver pra você, tá? Eu acredito que vai dar certo, mas você vai ter que fazer um pouco diferente do que eu tô fazendo Porque o problema do meu é com a net, com o DNS, provavelmente, com alguma conexão de porta da net e da noni, né? Então você pega lá o modem da net, aquele modem que vem, e ele, sei lá, ele tem algum problema, vários jogos tem problema com ele Então, sem enrolação, velho, você vai encontrar seu IP Então, basicamente, você vai vir aqui, cmd, cmd, ipconfig, beleza, você vai encontrar seu IP Aí você vai encontrar seu IP e seu IPv4 Aí o que você vai fazer com seu IP, rapaziada? Você vai colocar ele no seu navegador, você vai abrir seu navegador, sei lá qual que você usa Você vai abrir o Google Chrome, por exemplo, e vai colocar seu IP Aí você vai encontrar uma tela que vai tá aí, que eu vou colocar pra vocês Que é a da net, velho, é o site da net pra acesso, o admin e a senha Geralmente, essa senha fica no seu modem, tá? Que seria seu roteador que eles entregam Fica ali, você pega lá a senha, tudo maiúsculo, aqui no meu, pelo menos Você digita lá tudo certinho, exatamente como tá lá Se tiver letra minúscula, você coloca Se tiver letra maiúscula, você coloca exatamente como tá no seu modem, tá? Vai tá na parte de baixo ou atrás E aí você vai colocar essa senha Não é admin, admin, é a senha da net Aí você vai acessar esse painel Se você não tem o provedor da net e tá com esse problema Você vai colocar admin, admin, provavelmente que vai dar certo, sabe? Você vai cair no teu roteador e você vai conectar O da net, você precisa colocar essa senha aí que eu falei que tá atrás do modem E aí você vai entrar nesse painel que tá aí E vai clicar em configurações avançadas Aí você vai em menu E aí você vai clicar em avançados E DMZ host, tá? E isso serve pra qualquer roteador Geralmente tá em configurações avançadas DMZ DMZ, esse é o problema O problema tá que a gente não abriu o DMZ ainda Eu não sei o que que é DMZ Eu tentei fazer isso pro Call of Duty Não tinha dado certo E mesmo com a solução do Fortnite Não deu certo pro Call of Duty Mas falam pra colocar no DMZ o IPv4 O IPv4, rapaziada Também tá no IPConfig Você vai achar seu IP E você vai achar seu IPv4 O IPv4 você coloca no DMZ E pronto, problema resolvido, mano Só isso Você vai dar aplicar E vai fechar tudo Vai abrir o Fortnite E vai tá tentando jogar partido Espero que isso tenha resolvido o seu problema Se resolveu, deixa aí nos comentários Se não resolveu, cara Infelizmente Não deu certo pra você Pra mim deu certo Eu passei essa dica pro Smooke Deu certo lá também, tá? Então, velho Não é um problema em si da Epic Games Veio junto com a atualização de Halloween Pode ter sido coincidência Eu acredito que é problema de operadoras, tá? Que provavelmente a Epic Games trocou alguma coisa Servidor Ou deu problema em algum lugar Que não tem nada a ver com a Epic Games E aí tá acontecendo isso Nas partidas do Fortnite É um problema muito chato Mas tá aí a solução Ativo o DMZ Deixa aí nos comentários O que é DMZ Então tá aí a solução Deixa o like Se inscreve no canal E ativa as notificações E o sininho Fui!